Aí meu jovem, isso aqui eu chamo Strap Lock. Para que que ele serve? Para travar a correia no instrumento. Como que ele funciona? Estão duas partes. Essa aqui você vai tirar a roldana aí do seu instrumento e vai colocar esse aqui. Essa outra parte, você vai tirar aqui, esse parafusinho aqui de cima, vai tirar essa ruela, vai colocar aqui na sua correia, vai apertar e depois colocar a porquinha aqui. Aí, apertou, está travado, não solta de jeito nenhum. Aí vai estar lá, seu instrumento vai estar aqui, vai só pegar essa parte, apertar, apertou aqui, puxou essa pecinha para cima, apertou e travou. Agora não solta de jeito nenhum. A correia não solta do instrumento de jeito nenhum. Então, eu tenho mais três peças dessa aqui só, tá? Strap Lock, R$35 cada uma. Se você for colocar dos dois lados do instrumento, vai gastar R$70. Então, eu tenho mais três.